Hoje eu estou com o gerente comercial da Caoa Hyundai, o Sérgio Soares. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Astrid. E vocês, como é que estão? Tudo bem. Eu quero que você me conte e conte ao pessoal lá de casa quais são as perspectivas da Caoa para 2021. Para 2021, primeiramente a gente quer desejar um excelente 2021 e continuar com o nosso slogan, um novo conceito. Agora, o que tem de novidade, então? De novidade em todos os departamentos, novos, seminovos, pós-vendas. E também nós vamos continuar com o conceito do Hyundai Express, da montadora. E o que é esse Hyundai Express? Hyundai Express é o seguinte, a concessionária vai até você com o automóvel, com o consultor especializado e também com o avaliador especializado, tomando todos os cuidados de recomendações da saúde. E, Sérgio, a gente não pode deixar de falar de promoção, né? Nós temos promoção na linha 2021, estoque já finalizando. Vamos aproveitar. Agora, falando em pós-venda, vocês são classificados com uma nota elevadíssima nisso. O que faz essa diferença? O que faz a diferença é a relação custo-benefício e os cinco anos de garantia da Hyundai. E os cinco anos, depende da quilometragem ou não depende? Como funciona? Não, não depende da quilometragem. Desde que você faça as revisões periódicas, dentro do manual, né? Você vai ter os cinco anos de garantia mesmo. E agora o pet é muito bem-vindo dentro das concessionárias. Isso daí é a nossa cerejinha do bolo. Inclusive, no longo desse ano, nós vamos incentivar os clientes a trazer os seus pets na concessionária. Por enquanto, o espaço está pequenininho, mas vai aumentar. Gente, tudo isso é Kaoa Hyundai. Tem uma loja aqui em São José dos Campos e outra em Taubaté. Ó, quer saber mais? É só acessar o site. Kaohyundai.com.br Kaohyundai Um novo conceito. Opa, quer saber mais? air.com.br Obrigado.